O Sr. Nascimento é um grande atrapalho. O Sr. Nascimento, ele diz que o espaço é dele, mas ele nunca dá cara. Eu e a Doutora Maria, que é minha irmã, nós sentamos na mesa de negociações com ele. A administração do Talatona me provou isso, que o documento, o único documento que tem é do meu tio. O Sr. Nascimento não apresenta nenhum documento. Lhe convocaram na administração, ele não aparece. Pelo tempo que o Sr. já foi notificado e as notificações que ele não a responde, isso já é crime. O nome dele é Antônio Nascimento. É filho do Sr. Lopo do Nascimento. O Sr. Lopo do Nascimento.